É comum meninos e meninas de mais ou menos 7, 8 anos, de repente começarem com os movimentos repetidos, por exemplo, fazer assim no ombro, piscar algumas vezes, mexer a cabeça. Isso é comum, pessoal. Muita gente acha que é um tique e por isso merece um tratamento específico. Claro, tem que conversar com o profissional pediatra e tem que fazer essa diferenciação. Mas vou contar para vocês que muitas vezes, nessa idade de 7, 8 anos, esses movimentos repetidos, constantes de algumas crianças, extravasam um pouco a ansiedade dessa idade. E por que essa idade tem uma ansiedade natural? É a idade, pessoal, que mais ou menos as crianças estão entendendo o que significa morte, o que significa finitude, que os pais podem morrer, que a vida não é eterna. As crianças vão tendo a maturidade de entender um pouco isso com mais consciência. E isso às vezes dá um pouquinho de ansiedade, que se extravasa nesses movimentos voluntários que as crianças fazem. Então é isso. Então só para contar isso para vocês, dizer que isso pode ser comum, não se assustem, conversem sempre com o pediatra para a gente fazer essa diferenciação. Se é realmente uma coisa momentânea da hora ou se é algo com que a gente tem que se preocupar um pouco mais. Tá bom? Tchau.